Fala moçada e rapaziada aqui do nosso canal, hoje eu tô de volta pra trazer mais uma dica bem bacana pra você, a galera que tá aí sempre acompanhando o meu canal, seja bem-vindo aí você que tá chegando agora, você que tá assistindo meu vídeo pela primeira vez, já vai deixando aquele likeão bem pesado aí pra nós, tá certo galera? Se você também não for inscrito, quiser inscrever no canal pra dar aquela força também, inscreve no canal, dá essa força bacana aí pra ajudar o nosso canal a crescer, beleza gente? E eu vim trazer galera, mais um vídeo hoje aqui pra falar pra vocês desses dois camaradas aqui galera, é pistão original e pistão aliviado, porque assim galera, o pessoal aí no meu canal, até hoje o pessoal pergunta pra mim o que é pistão aliviado, galera e eu vim aqui pra trazer pra você essa resposta, porque tem muita gente que sabe o que é, tem gente que nem nunca viu, tem gente que até usa a carabina, mas eles não sabem o que é pistão aliviado galera, talvez eles não sabem nem o que é o pistão da carabina, se a gente falar pistão êmbolo eles ficam sem saber o que é, tá certo? Porque muitas pessoas tem as carabinas, desmontam elas e sabem fazer manutenção, mexem nelas e conhecem todas as peças internas da sua carabina, mas tem gente que compra a carabina pela primeira vez e eles não conhecem ainda as peças da carabina, então é pra isso que a gente faz esses vídeos no canal pra tentar ajudar essas pessoas, beleza? Então gente, pois é galera, então é isso aí ó, o pistão galera, original da carabina é esse que é o pistão que é o mesmo êmbolo, que a gente fala que é onde que pega a bucha aqui galera, pra fazer a vedação e a apreensão da sua carabina, esse é o pistão original da Strike Edge ou da Strike 1000S, beleza pessoal? E esse aqui galera, é o pistão aliviado, esse é o pistão aliviado sendo da Strike Edge e também da Strike 1000S, beleza galera? Então esse aqui é o aliviado, galera, esse pistão se chama pistão aliviado exatamente porque ele é mais leve, ele é um pistão que pra vocês verem, olha, ele é mais fino nessa região aqui galera, ele é um pouco mais fino justamente pra diminuir o peso até o material, o aço dele também é um aço menos pesado do que esse aqui original beleza galera? Então é isso aí que é pistão aliviado outra pergunta também que a galera sempre tá me perguntando aqui no canal é... tem umas pessoas que perguntam se pode usar um gas-ran na carabina usando o pistão original dela galera, tem carabina que pode, mas tem carabina que não, isso depende muito da sua carabina é... a carabina B19S, estandarte, aquela carabina lá pode ela tem o pistão dela, o original dela, já é compatível com a gas-ran e tudo mais mesmo ela vindo na mola, você só trata os guias de mola da parte de trás ali e pronto, coloca um guia do gas-ran ali, um centralizador e tá resolvido o problema pode meter um gas-ran nela que vai funcionar perfeitamente essa carabina, é... eu acho que ela é a única que funciona, que eu conheço galera até agora é pelas que eu mexo, assim, que funciona com gas-ran usando o êmbolo original, tá certo? a maioria das outras carabinas você tem que trocar o êmbolo dela para poder pôr um gas-ran senão não dá certo porque lá dentro tem umas que já vem um guia de mola só do lado dentro do êmbolo então, é... dentro desse furo aqui dentro, vem um guia de lá de dentro para fora então aí é para centralizar a mola, é para guiar a mola na verdade e centralizar também, e aí então o gas-ran não entra, ele não calça lá dentro galera então tem que ser, cada carabina é de um jeito galera, outra coisa também que eu queria falar para vocês também, assim é que o pessoal sempre me pergunta também galera, é se a carabina perde potência ao trocar, ao substituir é... esse por esse galera porque tem gente que fala para mim assim, é a maioria das pessoas aí do canal eles perguntam sempre assim, ó, é se eu trocar, é... colocar um pistão aliviado na minha carabina tirando a original, ela vai perder potência? e a resposta galera, é que vai perder potência, ela perde um pouco galera muita gente aí fala, faz vídeo aí que a carabina você coloca um pistão aliviado tem mais velocidade e não perde potência, mas... eu até agora galera, em todos os testes que eu já fiz com carabina de prensão eu sempre ela tende a perder um pouquinho porque o que faz a potência da carabina é o conjunto de câmara a câmara de compreensão o êmbolo que é pesado pra caramba, que dá uma batida muito forte e o gas-ran galera então, se a carabina tiver um diâmetro maior da sua câmera é... tem também o êmbolo pesado e um gas-ran mais forte tipo um gas-ran de 60kg ela tende a ter um pouco mais de potência do que uma carabina exemplo, a Tsun, a Striker Edge e a SAG R1000 a SAG R1000 galera, você pode ver que as duas carabinas todas elas usam gas-ran de 60kg e as duas não tem a mesma potência assim, mesmo sendo oferecido pelo fabricante elas não tem a mesma configuração um exemplo galera, a SAG R1000 ela tem... é... acho que é 760 FPS e... e ela galera, ela só dá 230 metros por segundo que é a velocidade dela e a Striker Edge ela tem... 800 ou 850 FPS de velocidade e ela entrega aí 245 metros por segundo aí a galera fala, mas por que que as duas carabinas usando gas-ran de 60kg e elas tem potências diferentes então galera, é aí que vai o conjunto o conjunto da carabina que faz essa potência não é gas-ran que vai trazer simplesmente só o simples gas-ran vai trazer essa potência para a carabina nenhum êmbolo só vai trazer essa potência para a carabina nem a câmara da carabina também vai trazer isso é um conjunto galera, é um conjunto de tudo câmara, diâmetro da câmara gas-ran e o pistão... é... o pistão êmbolo da carabina é ele, é esse conjunto é que vai fazer a potência da sua carabina ela chegar em tal potência para você aí as pessoas falam, mas por que que a Striker Edge é diferente da Saga R1000 no caso de potência aí, tem muita gente que acha que a Saga R1000 é mais potente ou tem a mesma potência, mas ela não tem a mesma potência ela chega até perto, mas ela não tem a mesma potência porque o diâmetro da câmara dela é mais fino galera ela tem o mesmo gas-ran de 60kg, mas o diâmetro de câmera dela é mais fino então por isso ela pega menos ar então quando ela dá a batida e gera a compreensão para empurrar o chumbinho ela dá menos pressão do que a Striker Edge beleza? então é isso aí que acontece beleza pessoal? então por isso que as pessoas sempre perguntam se a carabina vai perder potência e eu sempre falo que ela perde um pouquinho não adianta a pessoa dizer que vai ficar tudo igual que põe um pistão aliviado que vai dar isso, vai fazer aquilo na sua carabina vai deixar mil maravilhas na sua carabina gente, pistão aliviado o propósito disso aqui galera é para precisão não é para potência a carabina ela tem uma certa potência mas ela tem aquela potência quando ela vem de fábrica original montada com esse pistão original dela então ela vem oferecendo 244 metros por segundo e isso dependendo do chumbinho ainda que ela está usando tá certo pessoal? agora se você trocar, colocar isso aqui que é mais leve ela vai diminuir a batida e com certeza vai diminuir a potência também e quanto mais o chumbinho pesado, menos potência ela vai ter, ela vai sempre diminuir um pouco não potência, velocidade ela vai ter menos velocidade porque um projétil mais pesado ele tem que dar mais batida mais batida, a pancada dele lá no alvo é mais o projétil mais pesado só que ele tende também a cair mais rápido quando a carabina, quando ela dispara um projétil, um chumbinho é leve, esse chumbinho sai em alta e a velocidade desaparece agora quando ele é um projétil mais pesado ele já tende a cair mais rápido então ele vai com menos velocidade só que a batida dele pode ser mais forte se for mais de perto porque ele é mais pesado é igualmente você pegar e bater ali um martelo numa coisa e bater um machado o martelo vai ter menos pancada do que o machado por quê? porque o machado é mais pesado só que se você pegar e tentar jogar longe o martelo você vai conseguir jogar mais longe do que o machado tá certo? o martelo você vai conseguir jogar mais longe do que o machado por quê? porque o machado é mais pesado e a carabina não é diferente é a mesma coisa tá certo, pessoal? só que aonde que o martelo bater a pancada é menos do que aonde que o machado bater você entenderam, pessoal? como é que funciona? então é isso aí é coisa simples que às vezes através de uma outra coisa lá você faz um exemplo e dá pra vocês entenderem como que funciona tá certo, pessoal? então é isso aí lembrando aí também, galera que tá chegando pra mim uma novidade tá chegando aí uma novidade aí é igual eu sempre falo meu canal é novidades e apresentações e eu sempre venho apresentando alguns produtos venho falando de carabina de prensão também que é bem bacana já tem um público bem legal que vem me acompanhando aí eu agradeço de coração esse pessoal que tá sempre me acompanhando nos meus vídeos deixando aquele like a galera que tá sempre comentando interagindo aí perguntando tem aquela confiança de perguntar algum... as dúvidas que eles têm beleza? eu quero dizer pra vocês que eu estarei sempre à disposição pra estar respondendo aí cada um de vocês às vezes demora um pouco pra responder é falta de tempo é tanto que eu não tava nem gravando vídeos por esses dias por falta de tempo tá certo, galera? mas eu vou voltar a gravar vídeo de novo aí rolado aí nós estamos juntos aí beleza, galera? é a novidade que eu tô falando pra vocês, galera que eu acabei de falar aí é a primeira PCP aqui do nosso canal beleza, galera? então a gente já vai passar pra uma outra fase aí vamos tentar fazer a estreia dessa PCP talvez eu não sei até o fim de semana vai ter um vídeo com a primeira PCP do canal chegando aí pra nós beleza? então eu já conto com o likeão likeão maroto dessa galera bem bacana que tá aí sempre acompanhando beleza, pessoal? e os comentários também eu quero que a galera interaja aí e aparece mais gente que tá se inscrevendo no canal aí vamos entrar em outra margem agora de PCP também que é uma nova experiência aqui no canal assim eu não conheço muito as PCPs mas eu já comprei uma que já tá a caminho aí chegando aí pra mim então eu já quero apresentar ela daqui alguns dias aí ela já vai estar sendo apresentada aqui no canal mostrar pra vocês qual que é pra gente fazer uns testes bem bacanas também galera fazer uns vídeos bem da hora fazer uns vídeo vlog eu quero fazer isso lá no sítio que é muito bacana lá tem umas áreas sensacionais tem uns matos lá uns lugares bem da hora pra gente fazer uns vídeos top pra caramba fazer uns desafios precisão eu quero ver as diferenças entre a PCP e as outras carabinas normal as springers pra gente ver as diferenças aí o que que faz se é melhor se é pior qual que é as vantagens qual que é as desvantagens que é pra isso que tem esse canal que eu criei esse canal aqui pra gente tirar umas dúvidas aí galera e outra coisa é passar pra vocês também um pouco da experiência o que eu for aprendendo o que a gente for mexendo o que a gente for vendo e que vai funcionando galera eu vou passando pra vocês aí tá certo pessoal então é isso aí galera esse é mais um vídeo aqui pro nosso canal se você gostou deixa aquele like bem bacana se inscreve aí também no nosso canal ative o sininho galera ative o sininho também pra você não perder as notificações de cada vídeo que eu vou postando lembrando que a partir de agora vai ter vídeo direto tá postando uns vídeos aí pra nós beleza galera então é nóis tamo junto aí falou então forte abraço fiquem todos com Deus